Estamos novamente aqui explorando este magnífico pântano, só que dessa vez o meu objetivo não é ficar por aqui, e sim chegar àquelas construções humanas que estão mais ou menos nessa direção. Eu tô tentando chegar lá, só que a gente precisa se recuperar, e agora por eu ter levantado... Eu acabei ficando um pouco mais cansado, mas tudo bem. Eu vou ter que descer com cuidado aqui pra não tropeçar e falecer, ou quebrar a perna apenas. Vamos lá, calma aí. Opa, beleza, tudo aqui é meio perigoso. Aí, dá pra passar por aqui? Acho que dá. Aí, ó, saca só o ambiente magnífico ao qual a gente se encontra. Bonito, né? Maravilhoso. Pena que não tem nenhum predador pra gente trollar. Poderia ter um deino ou alguma coisa desse tipo. Bom, agora eu acho que eu já tô chegando, é logo na parte de cima aqui. Então vamos indo. Ô, louco maluco, saca só isso aqui. Eita, o tamanho da construção. É titânica. De longe dá pra ter mais ou menos uma percepção, mas chegando perto parece maior ainda do que a gente acha. Será que eu posso subir lá em cima e ter uma visão ampliada, de repente? Parece que tem um caminho ali, ó. E falando em caminho, parece que a trilha de fato leva até as construções. Pode ser que no futuro aí os humanos comecem a tomar conta, os mercenários. Ó, desci aqui, ó. Chegando agora perto desse local. Vamos tentar subir ali, vamos ver se dá. Se não dá, eu tento entrar de alguma maneira. Aí, ao invés da gente ficar observando de cima, a gente tenta adentrar na instalação. Infelizmente, não vai rolar aqui, ó. Não dá pra subir. É, tudo bem. Vamos farejar pra ver se eu localizo alguma carcaça. Assim a gente já pode começar a caçar, porque eu vou ficar com fome. Ou, sei lá, né? A gente tenta entrar aqui de alguma maneira. Eu já dei uma volta sinistra aqui. E não encontrei uma entrada. Mas agora, de pertinho, olha o colosso que tem aqui. Vamos indo pra essa direção aqui. Tenta ver se eu encontro, né? De repente, se eu for mais pra lá, pode ser que a gente ache alguma coisa. Caraca, isso aqui é muito bonito. Agora eu tô escutando um barulho estranho. Será que é o radar? Quando eu vejo, são os humanos me caçando. Eita, nossa. Acabou de passar um raptor aqui, ó. Ih, rapaz. Ele tá pra cá. Vamos ver se a gente dá uma volta aqui e tenta pegar ele. Ah, se bem que não vai, dá pra se alimentar. Ó. Aqui, ó. E aí? Ih, ele tá morrendo de fome, o coitado. Pronto. Tamo junto aí, jovem. Vem comigo. Vamos ver se eu localizo alguma coisa. E eu já tava pensando em pegar ele, né? Agora eu vou ter que ficar seguindo ele aqui. Não sei pra onde ele quer ir. Infelizmente, a gente... Não tem como entrar nessa instalação. Eu já dei uma outra volta e nada. Pelo menos eu não encontrei. Pode ser que tenha. Bom, vamos ficar olhando em volta. E tentar aqui procurar alguma coisa pra gente caçar. Porque eu já tô começando a ficar com fome. E esse nosso amigo tá machucado. Ou ele lutou. Ou ele tá faminto. Doze segundos depois... Ahn... O nosso amigo acabou de falecer. What? Ele caiu dessa montanha, velho. E se espatifou. Eu também, aliás. Tô todo quebrado aqui. Mas faz parte. Eita, nossa. Já chegou aqueles bichinhos. Ó, sai daqui. Peguei. Ó, um já peguei. Nossa, velho. O que é isso? Sai. Socorro. O que é isso, velho? Aí, peguei outro. Sai pra lá, bicho. Aí. Eliminei. E eliminei. Beleza. Maluco, eles me cercaram. Pelo menos eu vou ter o que comer agora. Vamos chegar aqui. Infelizmente, eu não posso devorar a carcaça do nosso amigo. Mas esses pequenitos aqui a gente pode. Olha a carinha de quem queria devorar o nosso parceiro. Até em modo carcaça esse bicho é maroto. Eu tô devorando aqui, já que infelizmente a gente já tá começando a ficar com fome. Vou tentar pegar aqui mais alguns. De repente, sei lá, aparece mais, né? O problema é que eu tô muito ferido. Ó, eu tô fraturado. Mas pelo menos em questão de alimento a gente tá bem, né? Então, aquelas carcassinhas lá acabaram me alimentando um total incrível de praticamente zero. Eu tô procurando agora alimento porque eu já tô começando a ficar com fome. Tô sentado aqui nesta magnífica praia e já tá ficando de noite. Então, provavelmente, eu vou ter que encontrar um lugarzinho aqui já pra deitar. Mas, por enquanto, a gente tá aqui se recuperando. Eu ainda tô com a perna quebrada. Ainda, mas... Vamos lá, né? Partir pra luta. Deixa eu até dar uma olhada se tem alguma coisa aqui na frente. Vamos dar uma corridinha de leve. Nossa, eu tô todo zoado. Por favor, seja uma tartaruguinha. Pior que eu acho que é uma tartaruguinha. E é mesmo? Ah, já era. Aí, vou morder. Ó, tartaruga. Caraca, zero dano. Aí, consegui. Beleza. Vamos devorar ela. Pronto. Vou comer aqui agora. Pelo menos, agora, em relação ao alimento, a gente tá bem. Glória. Pelo que parece, tá tranquilo. Tô devorando aqui. Ai, não. Olha só. Só foi eu falar. Tá vindo três, velho. Na minha direção. Quatro. Fora os compinhos também, ali embaixo. Aí, sai. Não, eles tão... Sai pra lá, velho. Nossa. Socorro. Maluco, eu vou falecer. Eles tão devorando minha carcaça. Pode ficar com ela aí. Não quero mais. Sai fora. Ó, já me afastei. Ah, não. Aquele ali que tá vindo, eu vou pegar. Toma. Ó. Peguei? Não, quase. Ah, tem sorte que eu tô com a perna quebrada. Se não, eu pulava na tua cara. Tá. Tô indo embora. Pelo menos eu acho. Sério que eles vieram só pra zoar? Não é possível. Tranquilo, né? Vou voltar ali pra minha carcaça agora. Caraca, que que é isso? Ó, sai daí, comp. Vou pegar também, ó. Toma. Vai pra lá agora. Fica aí. Dorme quieto aí, ó. Aí, pelo menos a gente vai poder descansar agora. Junto com uma carcaça. Que loucura. Recebi um ataque aéreo aqui. Já estamos aqui com a nossa perna 100% recuperada. Eu também tomei um banho aqui pra sair. Esta sujeira que a gente tava. E agora a gente tem a nossa carcassinha que a gente pode devorar ainda mais. E já tentar procurar algum local pra gente tomar água. Ainda não está completamente escuro. No caso, ainda temos uma luzinha. Que a gente pode aproveitar pra tentar procurar aqui um laguinho. Estou aqui agora no local de caça dos Omni Raptores. Estou utilizando o faro aqui pra ver se eu consigo localizar alguma carcassinha. E já estamos na fase adulta. O que é muito bom. 97% pra ser mais exato. 98%. E a gente tá aqui, ó. E já localizei uma carcaça. Pelo menos algum osso. E já que tem osso, pode indicar que tem alguma coisa pra cá. Pelo menos um predador. Oh. Acho que escutei algo aqui. Eu dei uma leve corrida aqui e não encontrei nada. Eu acho que estamos sozinhos. É. Dá pra descer pra cá, ó. Olha só. Aqui na frente parece que são três carcaças. Não tenho certeza. Mas tem bem o formato. Essa aqui da frente principalmente. Eu tô na parte de cima aqui. Eu acho que não dá pra descer, hein. Talvez se eu pular ali embaixo eu faleça. Não quero testar. Seis horas e meia depois. Acabei de encontrar dois Pax Cefalossauros. Eles estão logo aqui em cima. Talvez a luta seja meio complicada. Porque são dois, né. Aqui, 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 aqui. Aí. Nossa, eu mordi. Acertei. Eita. Tentei saltar, mas não consegui, velho. Tem três Pax. Nossa, esse Pax tá muito brabo. Será que ele tá adulto? Ai, quase me acertou. Driblei. Driblei os três. Eu acho que se acertaram até. Tá, ele tá chegando aqui bem rapidão. Beleza. Vamos tentar trazer aqui pra área aberta. Tá, pararam ali. Vou gritar pra ver se algum outro Omni Raptor escuta. Acho difícil, porque eu tava meio isolado aqui. Ó, eles estão ali descansando agora, os três. Nossa, velho. Manda ameaça. Ó, eles estão ameaçando, ó. É, vou ter que deixar quieto. São três Pax, é muito difícil. Os três estão bem ali, ó. Vou até ligar Night Vision. Eles não estão me enxergando. Porque eu tô bem camuflado. Estão olhando ao redor ali, ó. Eu vou chegar, saltar e sair correndo. Ó, tem um olhando pra cá. Quando eles estiverem de costinha. Tipo agora. Bora, 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 bora. Bora. Aí, ó. Aí, mordi. Tô mordendo. Ai. Nossa, velho. Ai. Quase me acertou. Tá, beleza. Agora a gente corre. Quase consegui pegar, velho. Quase. Na verdade, eu mais recuei mesmo por conta que eu já tava ficando cansado. Então, ia ser difícil decorrer deles. E como eles estão em três, né. Um pode descansar e os outros dois podem me atacar. E agora eu, inclusive, tô super cansado. Vamos ter que deitar em algum lugar. E demora pra descansar. Demora. Mas tudo bem. A gente encontra o lugar aqui e descansa. Eu acho que aqui a gente tem uma boa visão. E também a gente tá camuflado aqui com essas montanhas pequenas. Ó. Tá ali, galera. Ó a demora. Mas eu acho que a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Eu tô vendo daqui um tenontossauro agora. Olha lá, ó. Tá passando lá o tenonto. Dá pra ver mais ou menos. Eu acho que é um tenonto até. Dá pra ver mais ou menos ali na neblina. Caraca, velho. Do nada. Bom. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Dessa vez a gente fez uma exploração um pouco mais ampla. E eu espero que vocês tenham gostado. E, claro, não se esqueça de comentar aí o que você achou mais legal nessa atualização. E no mapa também. Lembrando que a gente já gravou anteriormente no pântano e no norte da ilha. E agora estamos explorando mais a meiuca aqui. E também as construções que a gente correu ali ao redor. Beleza? Então, valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri